Você estava falando sobre quando esse conteúdo que passa a ser uma parte do intestino e tem algum estrangulamento ou que seja uma gordura que passa e tem um estrangulamento e causa dor, mas as pessoas elas ficam assim, tem esse risco? Quando que tem esse risco? Quando que precisa operar? Normalmente a gente se preocupa mais com as hérnias inguinais. Nessas hérnias elas tendem a ficar um orifício maior e ter espaço para passar uma alça intestinal e dá o chamado estrangulamento, que aí você tem o intestino preso e não passa o conteúdo por dentro. Na hérnia umbilical é muito difícil isso acontecer pelo tamanho do orifício. Geralmente na hérnia umbilical o que sai são pequenas quantidades de gordura. a gordura fica na região, ela pode causar dor, porque a gordura quando ela fica estrangulada, ela causa dor, mas não é tão arriscado como outros tipos de hérnia, tá? Mas à medida que esteja incomodando tanto pela dor como esteticamente, tem-se indicação sim de operar. Música 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 Música